Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Estou hoje aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é conhecida como a capital da moda e fica localizada no estado de Pernambuco. E na live de hoje, no vídeo de hoje, você vai conhecer este fabricante de moda feminina. Ela trabalha com preços aqui a partir de R$18,00 no atacado. Mas antes da gente ir para o vídeo, clica no botão vermelho que está aparecendo aí na tela. Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para vocês aí outros fornecedores e outros fabricantes para que vocês possam comprar e revender aí moda feminina, moda masculina. Por isso é importante que você esteja inscrito para que você não fique de fora e não perca nenhum vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos para o vídeo! Olha só, agora estamos na empresa Rita Reis. Abaixo tem o Instagram e tem o telefone para contato, que é o DDD 819-9886-9524. Eles ficam localizados aqui no Setor Branco, Rua M, Box 1113. Vem comigo que eu vou mostrar como você faz para chegar no ponto físico aqui da empresa. Eles ficam localizados, olha só, na Rua M, no Setor Branco. Chega aqui e você pergunta aqui, onde é o Setor Branco, a Rua M? Aí você pega essa placa e esse endereço, olha, ele vai aqui. É bem no começo aqui, na realidade. A gente está aqui do Brasil inteiro comprar aqui, gente. Olha só, estamos aqui ao vivo aqui, nos maiores polos de confecção do Brasil. Ele já é o primeiro box aqui à direita, tá ok? Olha só. Deixa eu só mostrar aqui a numeração, Rua M, número 13, tá ok? E é bem fácil você localizar seguindo esse passo a passo que eu mostrei aqui. Rua M, no Setor Branco, número do box é o 13. E vem comigo agora aqui, deixa eu mostrar um pouco aqui das opções que você vai ver aí nesse vídeo. Olha só, você vai encontrar tudo o que é no segmento aí, moda feminina, conjuntos, cropped, blusas, conjunto de short, conjunto de calças. Olha só, aqui os valores são preços acessíveis. E lembrando, né gente, olha só, que estamos aqui diretamente das feiras de Pernambuco, mostrando pra você aí, né, este fabricante aí que trabalha com o segmento aí. Moda feminina, preços diretamente aí da fábrica. Vamos lá, deixa eu falar alguns valores aqui pra vocês. Olha só, as blusas são a partir de R$20,00 no atacado. Ali em cima também tem uns cropped, olha só, tem uns shorts, uns conjuntos, né. Deixa eu mostrar aqui agora pra vocês os cropped. Cropped aí a partir de R$18,00 no atacado. E são várias cores e modelos diferenciados, né. Lembrando aí, olha só, que cada uma dessas peças que vocês estão vendo aí no vídeo, possivelmente aí, alguma delas já vai ter acabado. Porque toda semana, olha só, sai coleção nova, sai peças novas, tá ok gente? Então aí, sempre ela tá fazendo uma atualização aí das mercadorias dela, tá ok? Olha só, vem do Brasil inteiro aí comprar, olha só, as meninas tudinhas aí vêm comprar aqui com ela. Todo mundo fica encantado, né, com as peças dela, olha só. Mostrando aí na transparência aí, que essa empresa realmente existe. E ela envia aqui pra vocês aí, através de discussões, transportadoras, que as meninas vieram comprar, olha só. E ali a moça vai atender. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mostrando aí que vocês podem comprar aqui, tranquilo. E mostrando aí, olha só, tem várias meninas aí já comprando, olha só, viu gente. Mostrando aí que vocês podem vir comprar aqui, né, de forma tranquila e segura. E pedir online também, porque essa empresa, ela realmente existe. As meninas aqui, olha só, são prova disso. Estão comprando aqui na data de hoje, aquela moça ali, a moça que fica na parte do atendimento. E deixa eu mostrar aqui, deixa as clientes lá à vontade, né, vamos mostrar um pouco aqui das peças dela, olha só. Ela trabalha com conjuntos de calças, conjuntos de shorts. Os conjuntos aqui são a partir de R$38,00 no atacado. Ela trabalha aí com o tecido crepe duna, que é um dos melhores tecidos, tá ok, gente? É um tecido que não amassa, não precisa passar, tá ok? É um tecido muito leve. E olha só, deixa eu deixar um recado aqui rapidinho aqui pra vocês, e importante, né, olha só. Clica no botão aí, que tá aparecendo aí na tela. Se inscreva também nesse outro canal aqui, que é o Revenda Fashion TV. Lá nesse outro canal, eu estou trazendo pra vocês outros fornecedores e outros fabricantes, para que você pode comprar aí de forma tranquila e segura, e está vendendo aí na sua cidade, tá ok? Então se inscreva aí nesse outro canal. E agora sim, vamos dar continuidade ao vídeo de hoje aqui. Os tamanhos são do PMG, e aqui são outras cores também. Cada uma dessas peças aí tem outras cores e modelos diferenciados. Aqui também tem outros modelos, olha só gente, viu? A opção aqui é muito grande, né, de mercadorias aí, para o que vocês possam investir, tá ok? Preços aqui, olha só, conjuntos a partir de R$38,00 no atacado. São várias cores e modelos diferenciados, para que você possa começar aí a vender moda feminina, né, e ganhar uma boa margem de lucro. Tem clientes aí que compram essa mercadoria e faturam aí de R$100,00 a R$400,00 de lucro, ao revender a mercadoria, tá ok? Olha só, não se preocupe aí, porque a sua mercadoria aí, ela vai através de excursões e transportadoras, que saem daqui do Moda Centro da Cunha de Capibaribe, diretamente das feiras de Pernambuco. Este fabricante envia para vocês para o atacado no Brás, envia para o atacado em Goiânia e também envia aí para o Centro Fashion, um atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo aí através de excursões, transportadoras, envio aéreo, pedido por mínimo para envio, olha só, a partir de 10 peças já sai preço de atacado. Os tamanhos das mercadorias aqui são do tamanho PMG e são várias cores, né? Tem ela estampadinha, tem ela lisa, tem ela mais discreta, tem para todos os gostos. O tamanho PMG, faça os pedidos aí. Se tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários, fala diretamente aí com o atendimento da empresa e as meninas aí do atendimento vão estar mandando, né? As fotos das mercadorias, o catálogo, para que vocês possam acompanhar aí também, né? Comprar de forma online. Os cropped, olha só. Cropped aí a partir de 18 reais no atacado, tá ok, gente? Tudo aí no tecido crepe na malha duna, crepe duna e no tecido viscolinho, tá ok? Deixa eu mostrar essas outras aqui, olha só. Esse conjunto de shorts aí também, olha só. A partir de 38 reais no atacado. Tem os cropped a partir de 18. Tem muita opção aí para que você possa comprar e revender. Telefone para contato, esse daqui. É o DDD 81 986 9524. Telefone para contato, DDD 81 998 86 9524. Faça os pedidos aí, que eles enviam para você através de funções transportadoras. E vocês vão estar comprando, né? Olha só, tudo o que é no segmento aí. Moda feminina, com as tendências aí. Blusas para revenda, preço de atacado, preço de fábrica, tá ok? Tem os cropped aí também, olha só. Vem a gente aí do Brasil inteiro comprar aqui. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Tem muita gente comprando aí na data de hoje. Faça os pedidos aí. Ou venha, né? Conhecer aqui, o ponto preço aqui no Moda Cientifico do Capivari. Lembrando aí que essas opções aí, só é um pouco aí da que a empresa tem a oferecer aí para vocês, né? Toda semana sai coleção nova, tá ok? Então sempre está abastecendo aí a empresa, sempre está sendo, saindo coleções novas e ela sempre está mandando as fotos, né? Das mercadorias que forem saindo aí, com o decorrer do tempo, tá ok? Então faça os pedidos, se tiver alguma dúvida, entre em contato aí com a empresa com o telefone que eu deixei aí para vocês. Lembrando, pedido por mim, a partir de 10 peças já sai preço de atacado e eles enviam para todo o Brasil através de discussões e transportadoras. Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito, para que você não fique de fora e não perca nenhum vídeo novo aqui no canal. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.